É nessa região da Praça A, no setor Campinas, que os criminosos estão agindo livremente. O alvo principal dos ladrões são lojas de eletroeletrônicos que funcionam nos vários camelódromos em volta do terminal de ônibus. Nem mesmo os vigilantes e as câmeras de segurança inibem a ação dos criminosos por aqui. Nesse camelódromo, o mesmo ladrão furtou três vezes em duas lojas que ficam próximas. O rapaz de camisa vermelha e boné preto chegou na loja como se fosse comprar um celular. Repare que ele está com um capacete no braço. O ladrão olha o aparelho, conversa com a vendedora e chega a pedir o telefone da loja. Como o movimento de clientes era grande, ele aproveitou um descuido e pegou o celular que estava no balcão. O ladrão vai embora tranquilamente. Só depois, a vendedora percebeu o furto. Fernando, que é o dono da loja, diz que pouco tempo depois, esse mesmo ladrão furtou um outro celular. Nós estávamos separando os aparelhos para o cliente, aí nós colocavamos debaixo do vidro do balcão, mas nós sentimos a falta, nós fomos puxar na câmera e vimos que ele tinha pegado o aparelho. A segunda vez foi o telefone da loja, de uso particular da loja, que nós sentimos falta dele. Aí fomos olhar, foi na hora que a minha esposa virou as costas para tirar uma foto da garganta da minha filha, para ver. Na hora que ela virou, tirou a foto, ele enfiou a mão e pegou. Na hora que ela distraiu, ele pegou o aparelho. Esse mesmo ladrão que aparece nas imagens, voltou ao camelódromo. Repare que ele usa blusa vermelha, boné e carrega um capacete. Ele encosta no balcão, finge que está olhando os celulares e aproveita que o vendedor está de costas para pegar o telefone no balcão. Ele age tranquilamente. Estava no horário de almoço, estava só o funcionário na loja. Foi em torno de 15 a 20 minutos, ele pedindo o funcionário para pegar alguns aparelhos para ele olhar. Aí um momento de distração do funcionário que foi passar um troco, virou as costas, coisa de 3, 4 minutos, 2 minutinhos. Ele pegou e enfiou a mão por dentro da vitrine e levou o aparelho. Eles ficam pedindo, eles pedem para você mostrar dois, três aparelhos. Há um vacilo que você der ali, se você não prestar bem atenção, eles já pegam e levam mesmo. Eles não perdoam, não. O furto na loja do Renato foi descoberto por acaso. Ao ver o ladrão na loja do Renato, a mulher do Fernando, que tem loja em frente, lembrou das imagens das câmeras de segurança dos furtos anteriores. Ela me chamou e falou, acho que é o cara, acho que é o cara. Eu fui atrás e não consegui achar e nós fomos puxar na câmera para ver se era a mesma pessoa. Aí nós puxamos na câmera, nós identificamos a mesma pessoa e na hora que nós acabamos de identificar, nós vimos ele roubando o vizinho, nem o vizinho sabia. Acabamos descobrindo o furto que ele tinha acabado de cometer em frente. Aí eu andei aqui, mas eu não consegui achar ele. Ele erra muito rápido. Esse mesmo ladrão também agiu aqui nesse outro camelódromo que fica na região da Praça A, em Campinas. Só aqui nessa loja o prejuízo é superior a 800 reais. Ele chegou aqui olhando um skate elétrico que estava nesse balcão. Ficou aproveitando que a vendedora estava atendendo outros clientes para furtar. A vendedora que prefere não ser identificada vai contar pra gente como ele agiu aqui. Ele chegou aqui como se fosse um cliente normal. Isso, ele ficou disfarçando na porta da loja e tentou roubar uma vez, né? A gente viu pelas filmagens. Aí na segunda vez ele levou o skate. Aí percebi. E ele aproveitou que vocês estavam atendendo outras pessoas. Isso, ele percebeu que eu estava distraída, né? Na frente, com o skate aqui do lado. Aí ele pegou o skate, tem uma saída aqui nos caixas, né? Eletrônico caído e saiu por aqui. Então na verdade ele chegou olhando outras mercadorias como se quisesse comprar alguma coisa. Isso, ele ficou disfarçando no celular e eu estava com o capacete na mão. Disfarçando mesmo. E é esse rapaz que aparece na imagem lá do outro camelódromo? É o mesmo. Pela filmagem dá pra ver que é o mesmo rapaz. Ele chegou aqui olhando mercadoria, depois aproveitou e levou o skate. Isso, ele ficou disfarçando, depois pegou e levou o skate. A gente foi perceber horas depois. Prejuízo de quanto? 800, 850 reais. É o mais barato que a gente tinha, né? Esse ladrão que aparece em vários vídeos estaria agindo em praticamente todos os camelódromos da região da Praça A. Mas ele não é o único. O principal alvo aqui são as lojas de celulares. Os criminosos agem com discrição. Ele fica ali nas proximidades ao redor, analisando, ele já fica um bom tempo. E na hora que a pessoa, o dono da loja, descuida, ele age. A vitrine, nós fizemos três vitrines, né? Um no corredor central e dois nas laterais. Aí, às vezes, eles rudir de um lado, eles pedem um pra você pegar, você pega, olha. Aí, eles pedem outro do meio, você pega também. Aí, canseira. Às vezes, se tiver uma pessoa só na loja, é complicado. E aí, eu vou te dar um prazer. E aí, eu vou te dar um prazer.